Antares Restaurante é uma delícia, viu gente? Pensa num buffet completo pra você. 20 tipos de salada, 20 tipos de pratos quentes. Ainda tem o pátio da churrasqueira, que tem muita variedade de carne. Uma delícia pra você. Abre todos os dias pro almoço. À noite tem também o jantar pra você de terça a domingo. Aí no jantar você tem o alacarte completo e tem também pizza. Então vem e aproveita. Você pode almoçar com seus colegas de trabalho, com a sua família. Domingo você pode vir com a sua família. Ah, você pode pedir o Marmitex, que chega quentinho pra você e ainda você ganha um suco de presente. É só você ligar 3422-0009 ou 3422-0028. Não esquece, pediu o Marmitex, chega aí pra você de presente um suco. Que gostoso, são 20 anos de tradição. Esse é o Antares pra você. No comecinho aqui da Carlos Botelho, 148. Tradição, aquele sabor maravilhoso, caseiro, gostoso, ambiente climatizado. Ainda tem a área externa que é super gostosa e agradável. Vem e aproveita.